Galera, só pra informar vocês sobre tudo que tá acontecendo aqui, caso você já tenha esquecido. A gente descobriu que o Duardinho tava mentindo pra gente, ele tava aprontando alguma coisa. A gente veio na escola e peraí, cadê ele? Ele tá correndo. E agora a gente tá seguindo ele, porque ele saiu da escola, não é hora de sair da escola. E ele tava conversando com uns caras muito estranhos e a gente precisa saber o que que tá acontecendo com ele. Galera, era hora pra ele tá na escola agora e ele tá andando de bicicleta. Calma, 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 anda mais devagar. Cuidado, sinal vermelho, sinal vermelho. Peraí, ele passou no sinal vermelho. Eu vou ter que andar na contramão, Bela. Você tá andando na contramão, você tá ficando maluco. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso do like de vocês pra gente dar uma vida melhor pro Duardinho. A gente acha que ele tá fazendo coisa errada, mano. Steve, olha só, a gente vai ter que arrumar um outro carro se a gente vai continuar com essas perseguições com ele. Porque esse carro aqui dá muito na cara. Ah, Bela, tá bom, ele vai sair daqui a gente. É porque ele tá muito distraído pra não ter visto a gente ainda. É o que ele tá fazendo, ele tá andando na periferia de bicicleta, Bela. Eu não sei, ele só tá dando voltas e voltas. Bela, era pra ele... Mano, era pra ele... Ele tá parando na calçada, ele tá parando na escola? Ele tá parando na escola, eu vou deixar o carro do lado. Pera, 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 pera. Desce, desce, meu amor, que eu tô nervoso, que eu tô nervoso. Meu Deus, vamos ter que mandar pra mecânica depois. O que ele tá fazendo? Cadê ele, Bela? Peraí, peraí, peraí. Não tô vendo. Ali, 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 ali. Ué, os caras saíram dali, pelo menos. Saíram. Bela, o que ele tá fazendo? Ah, eu acho que todo mundo saiu dali. Entra aqui na moita, entra aqui na moita, que ele não vai ver a gente. Calma, 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 calma. Ele tá indo pra quadra, ele tá indo pra quadra. Entra na moita, entra na moita, entra na moita. Ele não devia estar indo pra sala de aula. Peraí, eu não sei, ele tá no meio da quadra de esportes, Bela. Peraí, ele tá indo lá em direção... Não, ele parou. Bela, o que ele tá fazendo no meio da quadra, Bela? Todo mundo entrou pra sala. Eu sei lá. Peraí, tem uma outra pessoa lá também. Será que é aula vaga? Mas aula vaga é só pra duas pessoas. Amor, talvez o que você vai ver hoje... Amor, talvez o que você vai ver hoje não é normal. Resolvi a gente. Amor, o que eles tão fazendo? Eu sei lá. Que palhaçada é essa? Ela tá se mostrando pra ele. Meu Deus, o que tá acontecendo, Steve? O que ela tá fazendo, amor? Amor, eu vou ter que te contar uma coisa daqui a pouco. Ela tá fumando, Steve. Ela tá fumando? Meu Deus, ela tá fumando. Caraca, amor. Eu sabia que essa menina ia ser um péssimo caminho pra ele. Peraí, como assim? Você conhece essa menina? Eu conheço já, amor. Peraí. Calma, calma, calma. O que eles tão fazendo? E por que o Duardinho continuou ali? Por que ele não saiu dali? Calma, amor. Eu acho que é a namoradinha dele. Peraí, que... Meu Deus do céu. Bela, ela tá dançando pra ele. Eu não sabia que ia chegar esse... Eles se beijaram, amor. Meu Deus do céu. O que que... Peraí, Steve. Você não vai fazer nada. O que que eu vou fazer, amor? A gente vai ter que... Vai lá agora e fala pra ele. Meu Deus do céu. Não, eu não posso. Eles têm que ir pra sala de aula, amor. Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Amor, ela tá... Peraí, pelo menos ela parou. Ué, ela pega e sai assim do nada. E ele sai com a mão erguida, Bela. Ai, meu Deus do céu, Steve. Amor, eu acho que eles vão pra sala de aula, amor. Steve, você não vai lá falar nada com ele. Amor, o que que eu vou falar? Ele foi pra sala de aula, amor. Eu acho que você já conhecia essa menina. Ai, meu Deus do céu. Eu e a galera já sabia aqui, Bela. Peraí, como é que é? Todo mundo já sabia, menos eu. Ah, amor, era um segredinho. Porque eu vi esses dias atrás, ontem, na verdade, ele beijando essa menina, meu amor. Eu achei que era uma namoradinha normal, mas eu não sabia que ia estar levando ele pro mau caminho. Ai, meu Deus. Essa menina fuma. Você sabe quantos anos essa menina tem? Essa menina é mais velha que ele. Tá, meu amor, mas ela deve ser de menor. Ela não devia nem estar fumando, meu amor. Olha só, gente. Tá, isso é o que menos importa agora, tá? A gente vai ter que resolver isso, dele andar com pessoas de má companhia e tá mentindo pra gente. Porque esse é um problema muito maior agora. Bela, isso só tá dando dor de cabeça pra gente, Bela. A gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente vai ter que ser mais esperto que ele, Steve. Tá, meu amor, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ficar observando ele 24 horas aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu tive uma ideia. Mas peraí, ó. Antes da tua ideia, eu quero falar uma coisa. A gente não vai poder deixar por hipótese nenhuma esse menino mais sozinho em casa, sozinho em nenhum lugar, Bela. Ele tem que ter uma observação 24 horas. É verdade. Tá, mas olha só. Qual que é a tua ideia? Eu posso pegar o meu celular. Vou ligar pra diretora, tá? E vou falar pra ela que a gente não vai buscar o Duardinho hoje no horário certo, que a gente vai vir só mais tarde e é pra ele continuar na escola. Mas por que isso, Bela? Peraí que você já vai entender. Ah, oi. Sim, oi, tudo bem? É da escola, né? É a diretora, tá falando? Eu sou o pai do Duardinho. Então, aqui é a mãe e o pai do Duardinho. E eu só queria avisar que a gente não vai poder buscar ele no horário certo hoje e a gente queria saber se ele pode ficar até mais tarde. É, um pouco mais na escola, mas cuidem dele, viu? Pode? Tá bom, então. Muito obrigada, tá? Tá, tá bom. Obrigada, até mais. Tchau. Pronto, Steve. Tá tudo sob controle. Mas eu quero saber aonde que esse teu plano vai levar a gente, Bela. Steve, é o seguinte. A diretora vai ter que avisar o Duardinho em algum momento que a gente não vai buscar ele no horário certo. Ah, e daí? E ele, sabendo que a gente não vai estar vendo ele, não vai correr o risco de pegar ele no flagra fazendo alguma coisa errada, então ele vai poder agir normalmente o que ele faz quando a gente não tá olhando, entendeu? É uma boa ideia, Bela. Como que eu não tinha sacado isso antes? Ah, é que você é homem. Você só pensa uma coisa por vez, tá? Tá, vamos deixar o carro estacionado aqui e a gente fica olhando ele pelo muro. O que você acha? Só vamos tirar o carro daqui porque eu não confio do carro ficar aqui não, tá? Tá, a gente vai deixar aonde? A gente tem que deixar no lugar mais seguro. Será que tem estacionamento aqui por perto? Deixa aqui, eu acho que aqui é uma boa... Tem estacionamento ali atrás. Vai, entra, entra, entra. Tá, tá, vamos pro estacionamento, então. É melhor, melhor eu pagar e deixar o carro seguro do que correr o risco de alguém querer roubar, sei lá, fazer alguma coisa. Tá, vai, bota lá no estacionamento. Tá, vamos. Amor, o caminhão entrou bem na frente. Ai, meu Deus do céu, a gente já tá aqui faz horas. Será que vai dar certo esse plano? Amor, eu não sei, minha princesa, mas esse estacionamento que você escolheu é muito longe. Pera, mas é de frente com a escola. Você queria um estacionamento mais perto, não tem? Você podia estacionar pelo menos perto do muro ali onde tá aquele tiozinho ali, né? Ai, meu Deus, tá. Tá, pra você parar de reclamar, eu vou estacionar ali. Bela, tem um movimento estranho lá na frente da escola. Calma, 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 calma. Ó, o tiozinho já ficou assustado. Bela, tem um movimento estranho lá na escola. Pera, pera, vamos ficar olhando, calma. Tá, eu vou olhar pra baixo do muro, peraí, peraí, peraí. Bela, peraí, 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 você viu? Bela, ele entrou num carro com um cara. Meu Deus do céu, entra no carro agora, agora, entra, entra, entra. A gente vai seguir? Óbvio, ele entrou no carro com um cara estranho. Meu amor, deixa de dirige, deixa de dirige, é melhor você... Ai, meu Deus do céu. Você tem que ter calma, você tem que ser fria, meu amor. Meu Deus amado, tá bom, tá bom, vai, entra aí. Você é muito nervosa nessas situações. Pelo amor de Deus, entra logo, vamos. Mano, mano... Eu vi ele virando à direita ali na esquina, vai. Galera, eu não tô acreditando no que que tá acontecendo, galera. Isso é muito estranho, você tem que mandar energias positivas pra gente. Ai, meu Deus, Steve, eu acho que a gente tá fazendo uma burrada. Ele virou pra direita? Vai, vai, pra direita, pra direita, vai. Tá, deixa eu ver se eu ver. Eu vi ele vindo pra cá, eu vi ele vindo pra cá. Cadê, cadê, Bela? A gente tem que... Corre, corre, acelera, a gente não pode perder ele de vista. Cadê ele, Bela, cadê ele? Bela, a gente perdeu ele de vista, eu acho, hein? Ai, meu Deus do céu. Vira, vira à esquerda, pega a rota aí. Ele não deve ter ido pra... Tá, tá à esquerda, à esquerda, à esquerda. Vai, 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 vai. Mano, cadê o Duardinho, Bela? Você lembra a cor do carro? Era meio escuro, eu lembro que era escuro. Escuro, escuro, a gente tem que... Mas eu não lembro... Será que é esse aí? Caramba, não, 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 eu acho que não é esse. Não é esse, Bela, cadê o Duardinho, mano? Cadê o Duardinho, mano? Meu Deus, cuidado, Steve. A gente perdeu ele de vista, meu Deus, a gente tem que achar ele logo, Bela. Calma, 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 a gente vai achar, calma, calma. Calma, 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 vamos esperar, vamos analisar pra ver onde a gente tá. Ai, meu Deus, ele deve passar por aqui em algum momento. Bela, onde que ele tá, Bela? Eu não sei... Não sei, o sinal tá fechado agora, calma, 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 calma. Pera, 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 pera. Não é aquele carro vermelho ali, Bela? É, 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 vai, 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 vai devagar, vai devagar, vai devagar. Vai, Bela, a gente não deveria parar ele. Calma, não, tá doido, se a gente parar, a gente não vai descobrir o que tá acontecendo. Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Será que a gente não tá muito perto? Vai dar muito na cara, Steve. Não, tá, 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 vou esperar um pouco, vou esperar um pouco. Melhor a gente manter um carro de distância, pelo menos. Tá, eu vou esperar aqui, Bela, pra ver o que que é. Galera, eu não acredito que isso tá acontecendo na nossa vida, galera. A gente tá amatando essa criança e o que ele tá fazendo de errado? Peraí, Steve, você lembra que ele falou que tinha um cara que cuidava dele nas ruas? E se foi esse cara? Será que é esse cara, amor? Será que, tipo, ele tá, sei lá, pegou ele de novo como filho e vai cuidar dele? Se for o pai dele. Que pai dele? Tá doido, ele não vai... É, Bela, vai ser o pai verdadeiro dele, Bela. Não, não, não. O pai de sangue. Não, meu Deus do céu. Olha a perseguição, pra onde ele vai, Bela? Não sei. Ah, ele tá passando pelo sinal vermelho, Steve. Ah, ele abriu, graças a Deus. Vai, 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 vai. Assim tá bom, assim tá bom, eu fico mais longe. Galera, Bela, aqui. Calma, calma. O que é que eu dirijo? É, peraí. Não, calma, calma. Tá de boa, tá de boa, amor. Tá de boa, tá de boa. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, que eu não sei pra onde ele tá indo. Cadê? Calma, ele virou esquerda, virou esquerda. Vai logo, vai logo. Ele bateu o carro, Bela. Caramba. Na verdade, o cara bateu o carro, né? Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Dane-se o sinal vermelho. A gente só precisa descobrir o que tá acontecendo. Mano, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Parece que ele tá parando. Não sei. Peraí, mas pra cá. Steve, peraí. Passando na frente da delegacia. Steve, 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 Steve. Não, 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 não. O que foi, Bela? Ele tá indo pra Zona Norte, Steve. Zona Norte? Steve. Mas o que que tem a Zona Norte? Tem as favelas. Tem as periferias todas. Bela, Bela, Bela. Ele entrou no lugar ali. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Vai devagar. Ele tá meio que parando. A gente vai ter que achar outro carro. Esse carro aqui não dá pra gente ficar entrando nesses lugares. Ele chama muita atenção esse carro, Bela. Meu Deus do céu. Calma, Steve. Calma, eu tô nervoso, Bela. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Pra onde ele tá indo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tomara que não seja o que a gente tá pensando. Bela, ele tá indo pra Zona Norte, Bela. Calma, 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 calma. Ele vai pegar a autoestrada ou ele vai pra favela? Meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Calma, 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 calma. Bela, calma, calma, calma. A gente vai ter que arrumar uma escuta. Será que a bebê não consegue arrumar uma escuta pra gente? A gente coloca na roupa dele e a gente descobre o que tá acontecendo. Ele chegou na favela, Bela. Ai, meu Deus do céu. Será que é uma boa a gente continuar andando com esse carro aqui? Eu não sei, Bela, eu não sei. Mas a gente vai ter que ir, porque é o nosso filho. Galera, o que ele tá fazendo? Se a gente soubesse onde ele ia parar, a gente podia estacionar e andar a pé. Peraí, peraí, peraí. Ele tá parando, ele tá parando. Ele tá parando, ele tá parando. Vai, 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 vai. Vira ali e estaciona em algum lugar. E a gente vai ver se ele vai continuar andando. Eu vou parar aqui no estacionamento. Tá, 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 tá. Ele parou ali do lado, ele parou ali do lado. Viu ele? Eu vi, eu vi, ele parou ali do lado. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Ai, meu Deus do céu. A gente... Tá, 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 tá. Você viu alguma coisa? Ele desceu, ele desceu, ele desceu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O doordinho tá ali, o doordinho tá ali. O que ele tá fazendo, Bela? Quietinha, quietinha. Mas que merda ele tá fazendo, estivinho? O que ele tá fazendo, Bela? O pombo chegou, o pombo chegou. O que? Ih, o pombo chegou. Abaixa a cabeça. Calma, amor. O pombo chegou. O que ele tá entregando? É algum tipo de gíria que eu não entendo? A gente tem que ir lá agora. O que a gente vai fazer, Bela? Meu Deus, a gente vai ter que ir. Mas vem aqui pelo outro lado. Porque senão o cara que tá no carro vai ver a gente, né? Tá, tá bom, tá bom. Mas será que a gente vai encontrar... E se a gente perder ele de vista, amor? Não, não, ele entrou ali pelo beco. Esses becos são tudo igual, entendeu? Ah, amor, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo mais nada, amor. Será que a gente deve confiar e ir por aí? Calma, calma. Cadê ele? Eu não sei, ele foi lá pra trás, né? Ele foi, ele tava aqui pra trás. Ah, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu não tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Ali, 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 ele tá ali, tá ali, tá ali na frente. Aonde? Ali, ali na frente. Vem, só me segue, só me segue. Tá, tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo, tô seguindo. Galera, que perseguição com o nosso próprio filho. Calma, 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 calma. O carro tá ali, cuidado, o carro do cara tá ali. Calma, calma, calma. Ele voltou pro mesmo lugar? Ele voltou. Onde que ele tá indo? Cadê ele, Bela, cadê ele? Ih, cadê o cara que tava dentro do carro? Não sei, Bela. Ele saiu. O cara saiu do carro, amor. Ué? Bela. Pera aí. É o Duardinho que vai dirigir esse carro, Bela. Não, nem a pau. Não, nem a pau, que ele tá dirigindo sem carteira. Pera aí, lembra que ele tava acelerando o nosso carro? Ele sabe dirigir. Bela, espera ele sair, a gente pega o nosso carro e segue ele de novo. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Tá, 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 vamos esperar ele sair. Ele tá indo lá pra esquerda, vamos, 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 vamos. Vai, 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 passa por aqui, passa por aqui. Vem, 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 vem. Pega o nosso carro. Vem, 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 vem. Pra onde que ele tá, mano? Galera, o nosso filho, o que que tá acontecendo, Bela? Ele tá sendo um pesadelo na minha vida. Calma, 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 calma. Foi você que trouxe ele pra casa. Agora a gente vai ter que ser pais responsáveis, vai ter que cuidar dele. Vai, vai, segue ele, segue ele. Pera aí, o carro tá parado ali. Tá, calma, calma. Ué, ele dirige sem carteira e fica respeitando o sinal vermelho? Não, passa, passa, não respeita sinal nenhum, meu amor. Ah, dane-se, dane-se, dane-se. Vai com calma, vai com calma, vai com calma. Calma, calma. Ele tá subindo na favela, galera, eu não acredito. O que que ele tá... Meu Deus do céu, ele tá indo pra área mais perigosa, Steve. Esse negócio de pombo, pombo, correio, eu não tô entendendo é nada, Bela. Ai, meu Deus do céu, olha, eu assisti poucos filmes desse negócio de favela, esse negócio de gente que mexe com coisa errada, eu não entendo essas gírias. Não, 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 isso não pode estar errado, Bela. Tá, calma, 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 calma. Isso só pode estar errado, isso só pode estar errado. Calma. Bom, pelo menos aqui parece que tem gente do bem também que mora aqui. Calma, 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 ele tá estacionando. Eu vou ter que estacionar aqui na rua do lado, tá? Tá, 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 a gente vai ter que ver o que vai estar acontecendo. Vou deixar aqui na calçada, vou deixar aqui na calçada. Tá. A gente vai encontrar ele do outro lado, vai, vai, desce, desce, desce. Amor, você devia ficar aqui porque é perigoso isso. Eu devia ficar aqui? É sério, meu amor? Meu filho tá ali se metendo com coisa errada e você acha que eu devia ficar aqui? Tá, tá, ele estacionou aqui, fica quieto, fica quieto. Shhh, 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 shhh. Peraí, 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 ele tá lá dentro, ele tá lá dentro. Eita, cuidado, cuidado. Ele tá esperando alguém, parece que ele tá esperando alguém. Cuidado, cuidado. Fica quieta aí, amor, que eu vou ficar olhando. Tá, eu tô quieta. Peraí, eu vou mais perto, eu vou mais perto, eu vou mais perto. Meu Deus, cuidado. Vem logo, você tá demorando muito, vamos, vamos, vamos. Tá escutando, amor? Tô escutando, shhh, fala baixo. Ai, meu Deus do céu, o que que... Você demorou, hein, vamos logo, vamos logo, eu não tenho o dia todo. Meu Deus do céu, eu tenho que sair correndo daqui, eu tenho que sair correndo daqui, eu tenho que sair correndo daqui. O dia tá bonito hoje, né? Você é meio calado, assim. É que eu sou novo, eu não sei se eu tenho que ficar falando coisas, mas... Tá, tá, é meio calado mesmo você, mas eu vou tirar algumas palavras de você ainda.